Imagem do Pai, a plena verdade, nos comunica. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho, nosso Senhor Jesus Cristo segundo João. Glória a Deus, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a Nicodemos, do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do homem seja levantado, para que todos que nele crerem tenham a vida eterna. Pois Deus amou tanto o mundo que deu o Seu Filho unigênito para que não morra daquele que dê-lhe comer, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o Seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crer não é condenado, quem não crer já está condenado. Que não acreditou no nome do Filho unigênito. Ora, o julgamento é este. A luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz, porque as suas ações eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, para que as suas ações não sejam denunciadas. Mas quem age conforme a verdade, aproxima-se da luz, para que se manifeste que suas ações são realizadas em Deus. Palavra da Salvação. Glória a Vós, Senhor. Que se prenda a minha língua ao céu da boca Cante isso e vá se sentando Se de Ti, Jerusalém, eu me esquecer Que se prenda Que se prenda a minha língua ao céu da boca Se de Ti, Jerusalém, eu me esquecer E repita depois do Padre, por gentileza, ouvindo os acordes, os instrumentos Eu escolho Eu escolho Pode repetir depois do Padre com força Eu escolho Eu escolho Cultivar a alegria de Deus no meu coração Cultivar a alegria de Deus no meu coração Eu escolho a alegria Eu escolho a alegria Que tem como fonte De ter como fonte A presença de Deus A presença de Deus O amor de Deus O amor de Deus Eu escolho me alegrar em Deus Eu escolho me alegrar em Deus Independente das circunstâncias Independente das circunstâncias Independente dos problemas Independente dos problemas Dos medos Das angústias Das angústias Eu digo não a tristeza Eu digo não a tristeza Eu escolho me alegrar em Deus Escolho me alegrar em Deus Deus é a fonte da minha alegria Deus é a fonte da minha alegria Com Deus eu sou mais forte Com Deus eu sou mais forte E em nome de Jesus Em nome de Jesus Eu não permito Eu não permito Que a melancolia Que a melancolia Que o desânimo Que o desespero Que o desespero Dominem minha mente Dominem minha mente Meus pensamentos Meus pensamentos As minhas emoções As minhas emoções Eu me consagro a Ti Espírito Santo Eu me consagro a Ti Espírito Santo E peço encha-me Peço encha-me Dá-me o entendimento Dá-me o entendimento De tudo que eu ouvirei aqui De tudo que eu ouvirei aqui Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém Querido filho Querida filha Você presente aqui no Santuário Do Pai das Misericórdias Você nos acompanhando Nos acompanhando Pelo sistema Canção Nova De comunicação Veja bem Encerrando o Cairós A cura da depressão Eu me recordo Que quando eu fui chamado Para estar nesse Cairós Mais uma vez Eu acho que esse Se eu não me engano De Acno É o quarto ano Que eu estou presente também Está sendo muito boa a experiência Quando eu fui chamado Para pregar Para concluir aqui Esse Cairós Com a celebração da Eucaristia Eu confesso que Na ocasião Eu não tinha Me apercebido De que hoje seria O Domingo da Alegria O Domingo Letare E olha Deus através Dessa celebração Dessa liturgia Está nos dando Uma pedagogia Está nos dando Um caminho Para que nós Enfrentemos A depressão Óbvio A depressão Como doença Que precisa ser tratada Que tem raízes Multifatoriais Que precisa Muitas vezes De acompanhamento Psiquiátrico Mas Não é sobre isso Só que eu vou falar A liturgia Está nos dando Um caminho Um remédio Para que eu e você Enfrentemos A tristeza De cada dia A melancolia De cada dia A desmotivação De cada dia Eu vou pedir um pouquinho Mais de retorno Aqui para mim Por gentileza Da minha voz Do teclado Também Veja bem Muitas vezes A gente está acostumado A dizer No popular Ah eu estou Depressado Estou numa deprê Hoje Quem já ouviu Essa expressão Levanta a mão Eu estou numa deprê Não é E isso é universal Viu Em outras línguas Também Vira e mexe A gente percebe Que as pessoas Acabam relativizando O conceito E dizendo que Depressão é tristeza E tristeza é depressão Mas como o doutor Rock Falava hoje cedo São realidades Muito diferentes A depressão É uma doença Que tem raízes Às vezes genéticas Que tem raízes Muitas vezes No contexto de vida Nas situações traumáticas Nas perdas Nos sofrimentos Que tem raiz Muitas vezes orgânica Que tem raízes Múltiplas Eu vou falar um pouquinho Sobre isso Mas A alegria Que vem de Deus Nos ajuda também A não só combater A depressão Porque mesmo tratando A depressão Com intervenção Medicamentosa Com remédio Com acompanhamento Psiquiátrico Você precisa cultivar Essa alegria Cultivar essa motivação Interior Que vem da palavra De Deus Que vem da certeza De que Deus nos ama Mas Essa alegria Que a liturgia Hoje nos comunica Filho, filha Nos ajuda também A enfrentar A tristeza Do dia a dia A tristeza Desse tempo Não é Esse é um tempo No qual O índice De melancolia De tristeza Às vezes até De desespero Tem crescido Exponencialmente Dentro de nós E não precisa Nem dizer porquê A doutora Gisela Também trazia Hoje cedo Nós temos muito menos Exposição A luz solar Por exemplo Sobretudo quem mora Num apartamento Nós estamos vivendo O isolamento social Que muitas vezes Acaba se transformando Num isolamento afetivo E nós somos Pessoas Seres afetivos A gente precisa do afeto Sobretudo a gente Latino, americano Como a gente precisa do afeto E como é bom Fazer aquela bagunça Eu lembro no final Das missas aqui Tem missas assim Que eu nem abraçava o povo Eu ia ser encarregado Pelas pessoas Um monte de gente ali fora E tira uma foto O padre Aquela, como a gente costuma dizer Aquela muvuca Graças a Deus Que eu sou mais alto Eu respirava por cima Porque se não Até para respirar Era complicado A gente não gosta Diz de ver um amigo Dar um abraço Dar um beijo no rosto É muito da nossa cultura É muito nosso Então isso nos foi tirado A nossa vida foi roubada De nós De maneira bruta Sabe E começou com o isolamento social Que causou Muitas sequelas Só que hoje Nós chegamos no ponto máximo Muitas mortes Muitos de nós Se não todos Já tivemos um amigo Ou um familiar Ou um conhecido Que faleceu Pela Covid-19 Ou por complicações A Covid-19 Então parece até paradoxal Parece até insanidade Quando no meio de tudo isso A liturgia nos diz Alegrem-se em Deus Alegrai-vos no Senhor Veja bem Mais do que um pedido Uma sugestão de Deus A alegria é uma ordem de Deus A alegria em Deus É um requisito necessário Para que nós Não adoeçamos Para que nós tenhamos Sanidade mental e emocional Mas veja bem A alegria que vem de Deus Não é algo efêmero Não é somente uma euforia Hoje eu lia um texto Preparando essa homilia Tão bonito Do Frei Raniero Cantala Messa Talvez você já tenha ouvido Falar dele Que é o pregador oficial do Papa Já da Casa Pontifícia Há muitos anos O Frei Raniero dizia que O motivo da nossa alegria É apenas um O motivo A raiz O alicerce da nossa alegria Dizia o Frei Raniero Cantala Messa É a certeza De que Deus nos ama Deus nos ama Uma frase tão simples Um sujeito Um objeto Um objeto e um verbo Deus nos ama Isso tão simples Mas tão profunda Comunica tanto O motivo da nossa alegria É que mesmo no meio do deserto A gente não está sozinho Olha Você que está aqui É você mesmo Que está olhando aqui para mim agora Você Você que está em casa Eu não sei o que você está vivendo Eu não sei quais são as suas lutas Eu posso dizer das minhas Eu já tive Covid-19 Tenho sequelas até hoje Por exemplo No paladar Que ainda não voltou totalmente Não é Perdi um familiar Há pouco tempo Com 35 anos Por causa do Covid-19 Eu sei das minhas lutas Eu tenho certeza Que você também vive as suas Mas eu quero dizer para você No meio disso Que você está vivendo Nessa situação Deus te ama E te ama com amor eterno Infinito Um amor perfeito Sabe É no meio dessa situação Que o amor dele se manifesta E mais Quanto mais a gente sofre Mais Deus nos ama Mais Deus nos encontra Mais Deus está conosco Todos nós temos a nossa luta E veja bem Ai Deus nos ama Então por que está acontecendo tudo isso padre? Olha Não sejamos superficiais na nossa análise Como o próprio doutor dizia hoje cedo Está acontecendo isso Por causa de um erro humano Alguém em algum lugar Que comeu o que não devia comer Que se infectou com o vírus Que passou para outras pessoas E que demoramos muito Para tomar iniciativas Todos nós O mundo inteiro E redundou nisso São questões humanas gente Todo século foi acometido São as lutas São as guerras E na grande maioria das vezes A culpa não é de Deus não Na grande não Em todas as vezes A culpa não é de Deus Porque Deus nos deu uma realidade Chamada livre arbítrio As guerras por exemplo É culpa de Deus? Ou é culpa do ser humano ambicioso Que as vezes quer matar o outro governante Para pegar o país As terras E dar outros nomes para isso Mas no fundo No fundo é essa ambição Essa hipocrisia E claro É um mistério também Existe uma dimensão mistérica Na dor No sofrimento O catecismo da igreja católica Nos ensina São João Paulo II Segundo também Na encíclica Salvifte Dolores Sobre o sentido cristão Do sofrimento humano Ele fala Que tem um mistério também Eu não tenho a pretensão De esgotar aqui E isso E te dar todas as respostas As suas perguntas Porque eu também tenho perguntas Porque eu também tenho Minhas lutas Como eu acabei de dizer Para você Sabe? Mas o evangelho de hoje Está nos dizendo A resposta As nossas perguntas É o amor É o amor crucificado É o amor de Deus Que nos sustenta Mesmo estando nós Cada um de nós Nas nossas cruzes De cada dia Nos nossos sofrimentos Nas nossas perdas E veja bem Quando o evangelho diz Deus amou tanto o mundo Tanto Que lhe deu Seu filho único Eu estava estudando Essa palavra O original O novo testamento Foi escrito em grego Você sabe E muitas vezes É difícil Porque existem termos Que foram escritos lá Que as vezes Até não dá para traduzir Porque não tem equivalente No português Nas línguas modernas E quando A palavra diz No versículo 16 Que Deus amou tanto Olha só Isso aqui Era a palavra Egapesen Do grego Que era um modo verbal Que era usado Na língua grega Que não tem Na língua portuguesa Que é o modo Aoristo Que é chamado De modo auristo Egapesen Que é o derivado Do verbo agapal Que é o verbo amar Com amor agape No grego E esse egapesen Significava o seguinte Um ato supremo De amor Que doa de si mesmo Que arranca pedaço De si mesmo Para alimentar um outro Era mais ou menos Esse o sentido Então quando Deus fala Quando a palavra aqui fala O evangelho Aqui de João Está falando Deus amou tanto O mundo Está dizendo assim Deus Teve um ato Supremo De amor Para tirar um pedaço De si mesmo Para dar o filho dele Para ser alimento Para você Para tirar a carne dele Quem aqui é pai e mãe Sabe o que eu estou falando Você que é pai e mãe Quando alguém machuca O seu filho Ou quando alguém Atira uma pedra No seu filho Dói mais em você Do que no seu filho Dói mais em você Do que na sua filha Quando alguém fala mal do filho A mãe fala mal do filho Já percebeu Mas vai você concordar Por que você está falando mal dele Mas você está falando Eu posso Eu sou mãe Já percebeu Às vezes a mãe está acabando Com o bendito Mas vai alguém falar mal Ela na hora roda a baiana Por que? Porque dói É pedaço dela É o filho É uma extensão Do pai e da mãe Então o verbo está dizendo Deus amou tanto Foi um ato supremo de amor Ele deu o filho dele Para morrer por nós Então independente De qual seja O seu deserto Você aqui Você em casa Fecha aqui para mim Alguma das câmeras Que eu quero falar também Com quem está em casa Independente de qual seja O seu deserto Independente Saiba que o amor de Deus É a resposta Que você precisa Para as suas perguntas E mais uma vez eu digo Eu não tenho a pretensão De esgotar E de dar uma aula Do porquê Do motivo do sofrimento Já Muita gente já falou sobre isso Santo Agostinho tem um tratado Sobre o mistério do mal Que fala do sofrimento Que Deus não permitiria Certas coisas Se ele não pudesse tirar Um bem maior E tantas outras coisas Eu não vou nem entrar Nesse assunto Eu só quero dizer Para você Às vezes muitas perguntas Você aqui Você em casa Às vezes muitas perguntas Ficam na cabeça da gente Na mente No coração Mas por que está acontecendo isso Por que eu estou doente Por que eu estou sofrendo Por que eu perdi aquela pessoa Olha Olha Filho Filha Descansa o seu coração É você mesmo Você Descansa o seu coração Na chaga Do crucificado O amor de Deus O amor de Jesus A cruz de Jesus É a resposta para você Deus amou tanto o mundo Ou seja Deus com esse ato Supremo de amor Deu de si mesmo Seu próprio filho A sua própria carne Para provar Que ama você É Deus ama você Você na depressão Que não consegue reagir Você na ansiedade Você Vendido Perdido na vida Você desanimado Deus ama você É você mesmo Ele te ama Do jeito que você é Você não está sozinho Sozinha Nesse deserto Então se levanta Se levanta agora Hoje E que esse amor Seja a fonte da alegria Para o teu coração A certeza de que Deus nos ama É fonte de alegria Para nós Gente É fonte de alegria Sabe É certeza de alegria É interessante Que quando a gente Está no meio da tempestade É difícil a gente Conseguir perceber isso E muitas vezes A linguagem da nossa mente A nossa razão Que questiona tanto Tem dificuldade Tem dificuldade De simplesmente Receber o amor Quem é que conhece A passagem Do filho pródigo Levanta a mão Acho que a maioria De nós Conhecemos O que aconteceu Quando o filho pródigo Lá na terra estrangeira Comendo a lavagem Dos porcos Decidiu voltar Para casa Ele voltou No caminho Maquinando Na sua cabeça Aí eu vou dizer Para o meu pai Eu pequei contra o céu Eu pequei contra a tia Eu não sou digno De ser chamado De seu filho E maquinação Não é Raciocínios Que não parava A cabeça dele Não parava Mas quando O pai O avisou Gente o evangelho De Lucas Diz que o pai Saiu correndo Ao encontro dele E simplesmente O abraçou Simplesmente O abraçou E naquele momento Todas aquelas Construções Aquelas maquinações Aqueles raciocínios Conflituosos Talvez ele se culpasse Muito Com certeza Ele sentia Uma ferida de culpa Talvez ele culpasse O irmão Culpasse Deus Culpasse o pai Ainda por alguma coisa Mas Num abraço Todo Tudo isso Caiu por terra Num abraço Do pai As perguntas Sem respostas Foram respondidas Num abraço Do pai A revolta Foi curada Num abraço Do pai A sujeira Foi limpa O pecado Foi perdoado Num abraço Do pai A comunhão Foi refeita Eu sei Que eu e você Também temos Muitos questionamentos A nossa cabeça Não para Sobretudo Num tempo De pandemia Como eu disse Fatores Estressores É a falta De luz solar É o isolamento Social É a crise Financeira Muita gente Já passando Fome A gente sabe Não é brincadeira É o medo É a insegurança Com relação Amanhã É a perda É você Que talvez Está infectado Em casa Se tratando Você num hospital Me ouvindo São muitas As incertezas As dúvidas Os medos Mas diante De tudo isso Deus está dizendo Para Acalma Essa cabeça Que está tão agitada Pensando em tantas coisas Concluindo tantas coisas Para Acalma Deixa eu te abraçar Descansa aqui Nos meus braços Se receba O meu amor De pai Que te cura Que te levanta Que te restaura Gente A certeza De que a gente É amado Nos dá condições De ter alegria Mesmo no meio Do deserto Mesmo no meio Da provação Essa certeza Eu sou amado Deus me quer Deus me ama O Frei Raniero Cantalamessa Continuou dizendo Nesse discurso Que eu estava citando Ainda há pouco Que o ser humano É um pensamento De amor De Deus Externado E revestido De carne Eu e você Somos o amor De Deus Que se revestiu De carne Que saiu Da cabeça dele E se tornou Um ente Se tornou Um ser Você é amado Você é amada Nessa situação E olha Isso gente É um critério Para a gente Ter sanidade A gente se alicerçar Nesse amor É um critério Para a gente Não endoidecer Não enlouquecer No meio De tantas notícias E realidades Difíceis que a gente vive Mas veja bem Além dessa constatação Belíssima do versículo 16 Do capítulo 3 de João Do evangelho de hoje Deus amou tanto o mundo Para que todo o que nele crer Não pereça Não morra Mas tenha a vida eterna Alguns estudiosos da Bíblia Dizem que Ensinam Que se você Perder o novo testamento todo Se o mundo perder o novo testamento De uma vez para sempre Mas guardar esse versículo na cabeça Nós teremos na mente Uma síntese de todo o novo testamento Não terá se perdido Se nós guardarmos Somente esse versículo De tão profundo que ele é João 3,16 Mas Não obstante a profundidade Desse versículo O evangelho também continua Lembrando aquela passagem Você já deve ter ouvido Senão o padre vai explicar Na qual O povo estava no deserto O povo de Deus Que saiu do Egito Escrava Atravessaram o mar vermelho E estava no deserto Caminhando na direção Da terra prometida Mas então Eles desobedeceram A Deus Eles se desviaram Começaram a reclamar A murmurar E de repente Apareceram serpentes Serpentes que começaram A picá-los E ali no deserto Eles começaram a morrer E eles apelaram A Moisés Pedindo Moisés Reza a Deus Para que Deus nos salve Dessas serpentes E Deus pediu Para Moisés Olha só que inusitado Para que ele fizesse Uma cobra Uma serpente de bronze E colocasse no haste Levantasse numa haste Numa madeira Como se fosse O símbolo de uma cruz Ali E todo mundo Que fosse picado Por essa serpente Ao olhar Para a serpente de bronze Que Moisés colocou Sobre aquela estaca De madeira Seria curado E Jesus nesse evangelho Fazendo alusão A essa passagem Está dizendo assim Olha Assim como a serpente de bronze Foi levantada No deserto Para que todos Que olhassem Para ela Não morressem Pela picada da cobra Assim O filho do homem Vai ser levantado Da terra Na cruz E todos os que olharem Para o crucificado Serão salvos Filho, filha Diante da depressão Vivendo a depressão Seja uma depressão Constatada Ou seja Um momento de tristeza De desânimo De melancolia De desespero Eu e você Precisamos olhar Para a cruz Eu e você Precisamos nos consolar Olhando para o crucificado Sabe Porque eu e você Também temos As nossas serpentes É ou não é verdade Você aqui Você em casa Todos e cada um de nós Temos as serpentes Que estão nos picando A cada dia Talvez a sua depressão Seja Aliás Talvez a sua serpente Seja a sua depressão Você Você que tem Uma depressão Aquela depressão Maior Que muitas vezes Nasce Por fatores Fatores Também genéticos Tem pessoas Que tem uma depressão De cunho genético Que é chamada Dessa depressão Unipolar Ou maior Que você vai ter que Aprender a conviver Com essa depressão Não é que você Vai vir num encontro Ela vai sumir para sempre Não é que você Vai fazer uma oração Ela vai sumir para sempre Eu estou sendo bem honesto Com você Claro Você vai superar Muita coisa dela Claro O tratamento Vai te ajudar A lidar muito Com essa depressão A oração Que você faz A busca de Deus O alimentar Sua alma Com uma espiritualidade Forte Vai te ajudar Mas é uma serpente Que vai estar sempre te picando Talvez a sua serpente Seja depressão Eu não sei qual tipo De depressão Olha Eu li uma pesquisa Que foi publicada No site da CNN News Que dizia o seguinte Que um levantamento Que foi obtido Junto ao Conselho Federal De Farmácias Mostrou Que no ano passado Quase 100 milhões De caixas De medicamentos Controlados Para depressão E ansiedade Foram vendidos no Brasil 100 milhões de caixas A venda de medicamentos Para depressão E ansiedade No Brasil No ano passado Subiu 17% 17% Só no ano passado Segundo o Conselho Federal De Farmácias 17% Sobretudo Em Fortaleza E no No Ceará E no Amazonas Mas em todos os países Em todos os estados Em especial Ceará e Amazonas 17% Sabe Claro Pessoas que já tinham Depressão Que piorou Pessoas que entraram Num quadro depressivo Ansioso E existem várias formas De depressão Como eu disse A genética Existe a depressão Que é circunstancial Que nasceu de um fato Que você está vivendo Como esse Que nós estamos enfrentando Existe o transtorno De depressão Distímico Que é aquele que dura Bastante Que causa aquele pessimismo Aquela melancolia Existe a depressão Psicótica Que já é formada Pelos delírios Pelos desvaneios Neuroses Que é mais séria Existe a depressão Bipolar Também Existem várias formas De depressão Só que Talvez Hoje A sua depressão Seja ela Do momento Ou genética Seja a tua serpente Talvez A ansiedade Seja a serpente Que está picando Você Talvez O desemprego O problema financeiro Seja essa serpente Te picando A perda de alguém Esse familiar Nessa situação Difícil No meio da pandemia Não está nem aí Está na bebida Está na droga Está no adultério Todos nós Temos as nossas serpentes Pense na sua Agora Qual é a sua serpente Que está picando Você Como aquele povo No deserto Mas Jesus Está dando o caminho Sempre quando a serpente Te picar Olhe para a serpente De bronze Levantada Na haste Na estaca de madeira Ou seja Olhe para mim Assim como a serpente Foi levantada Lá no deserto Eu fui levantado Na cruz Diz o Senhor E há um mistério Né Por que que Muitas vezes A gente se emociona Tanto na sexta-feira Da paixão Quando há a procissão Do Senhor Morto Os mineiros Gostam muito disso Eu acho linda A espiritualidade Do povo de Minas Gerais Ou em outros lugares Do Brasil Tem a procissão Do Senhor Morto O beijo da cruz Que agora a gente Não vai poder fazer Por causa do contexto Da pandemia Por causa da transmissão Transmissibilidade Pela saliva Que é muito grande Mas por que que a gente Se emociona tanto Porque olhando O sofrimento de Jesus A gente reconhece o nosso Olhando para a cruz de Jesus A gente reconhece A nossa própria cruz Então Jesus está dizendo Quando a serpente te picar Olha para mim Olha para o meu amor Porque a cruz Não é sinônimo Só de sofrimento A cruz é sinônimo De amor A cruz Não é sinônimo De derrota Mas ela é sinônimo De vitória A cruz é sinônimo De um amor Que se doa De um amor Que não mede consequências Para restaurar Para acompanhar Para ajudar Para elevar o outro A cruz é o sinal Do amor de Deus Por mim e por você Deus deu o filho dele Ele arrancou um pedaço De si Para que eu e você Tivéssemos vida Tivéssemos força Tivéssemos condições De combater As dores As dificuldades Que visitam a gente Sabe Então Mas isso é uma escolha Isso é uma escolha Diante Quando a serpente Está me mordendo Eu posso escolher Ficar olhando Para a serpente E reclamando Ai meu Deus do céu Essa serpente Não para de me morder Talvez você Não vai me dizer Depois da missa não Que tem gente Que é engraçadinha Que depois da missa Chega assim e fala A minha serpente É a minha sogra Não vou aceitar Esse tipo de comentário Viu No final da missa Eu estou falando De coisas mais internas Ou sociais externas Você pode escolher Olhar somente Para a serpente Ali Seja a sogra Seja o que for Ou você pode escolher Olhar para o crucificado Olhar para a fonte Do amor de Deus E sabe o que é bonito A intuição Quando você começa A ler os estudos De um santo Os escritos por exemplo De um santo místico Como Santa Faustina Santa Faustina No seu diário Tem uma parte Eu não me recordo O número Que é muito grande Mas eu já li Na qual ela diz assim Que Jesus estava tendo Um diálogo com ela Na capela E Jesus disse para ela Mais ou menos assim Se não me falha a memória As palavras não são exatas Mas ele dizia assim Faustina Olha para a chaga No meu coração Você sabe que na cruz O coração de Jesus Foi aberto pelo soldado Com a lança Dali jorrou Sangue e água Sinônimos do batismo Da eucaristia Sinônimos do sangue Que nos regenera De Jesus Que nos lava Da água Do espírito Que nos purifica E Jesus disse para Faustina Filha Nessa chaga Do meu coração Cabe todos Cabem todos Os sofrimentos Do mundo Nessa chaga Do meu coração Cabem todos Os sofrimentos Do mundo Todos Na chaga Do coração De Jesus Cabe você É você mesmo Você aqui Você em casa Na chaga Do coração De Jesus Cabe a sua família Na chaga Do coração De Jesus Cabe essa sua Dor de depressão De melancolia De tristeza Na chaga Do coração De Jesus Cabe essa ansiedade Que não te deixa dormir A tua cabeça Sempre acelerada Esse transtorno Ansioso Essa fobia Específica Esse pensamento Esse pressentimento De morte Esse estado De alerta É adrenalina É anoroadrenalina Sempre indo na suprarenal E deixando você alerta Você não descansa Você não para Na chaga De Jesus Cabe você Na chaga De Jesus Cabe o teu filho Nas drogas Cabe o seu pai Internado Nessa UTI Cabe o seu desemprego Cabe a sua revolta Com a vida Escolha Se esconder Na chaga De Jesus Todos os dias Porque ali Cabe você Ali Tem um lugar Para você Eu e você Não precisamos Achar que a gente Tem que carregar O sofrimento Do mundo Nas costas Não Na chaga Do coração De Jesus Cabe você Sim Cabe a sua vida Gente E você já percebeu Você já fez a experiência De no meio De uma tempestade Eu morei Quando eu era criança Eu morei Mais pro sul Do Paraná Aliás No centro Do Paraná Numa cidade pequena Meu pai tinha terra Na época A única vez Que ele não trabalhou Com caminhão E foi trabalhar Na agricultura E era um lugar Que chovia muito E dava muitos ventos E eu me recordo Quando eu era bem Criança mesmo A gente estava uma vez No meio da lavoura E veio uma tempestade Um vento Sabe aquela tempestade Foi varrendo tudo E eu criança E a minha mãe gritando Vem, vem De repente a minha mãe Me pegou Tem a vaga lembrança Assim E nós corremos Num chalézinho Que tinha ali Uma casinha Que era de guardar Os implementos Os materiais ali Que se plantava Que se capinava As inchadas As coisas E era feita de tijolo Bem forte A hora que nós entramos Naquele abrigo ali Deu um alívio No meio do vento Da tempestade Você vai num abrigo E você pode descansar Jesus está dizendo Para você Descansa no abrigo Da chaga aberta Do meu coração Aqui tem amor Para você Gente E diante da depressão A gente tem que combater Claro Se a depressão É clínica É crônica Cada dia Você tem que fazer A sua parte Você tem que tomar O remédio Você tem que escolher Sair da cama Mesmo quando a vontade É ficar Você tem que escolher Tomar um banho Mesmo quando a sua vontade É ficar deitado Você tem que escolher Pentear o cabelo Você mulher Passar um batom Você homem Se arrumar Dentro de casa Motivando a sua autoestima Que é afetada Pela depressão Você tem que escolher Sim Lutar Fazer a sua parte Porque a depressão Faz com que a gente Perca o prazer Nas coisas O gosto das coisas A tristeza vai fazendo Que a gente se desmotive A gente começa a comer demais A gente fica desanimado A preguiça muitas vezes É uma consequência Da tristeza da alma Aquela preguiça Que é fruto daquela tristeza Aquela letargia Você tem que reagir Tem que fazer a sua parte Você desempregado Vai atrás Você vai lutar Você vai pedir Você vai ganhar Uma cesta básica Deus vai abrir as portas Para você Você tem que fazer a sua parte Mas a maior parte Já foi feita A maior parte Já foi feita na cruz O cinegrafista Pode filmar Elias Para mim Pode focar naquela cruz Linda lá A maior parte Já foi feita A maior parte Olha para a cruz Você aqui Essa música mesmo Viu biscoito Que você está dedilhando A Aninha vai executar Para nós Daqui a pouquinho Mas olha ali Para aquele crucificado Você em casa Você vai fazer a sua parte Mas a maior parte Já foi feita Na cruz Ninguém te ama Como Jesus Ninguém te ama Ali na cruz Ele já pagou o preço Por mim e por você E ele disse Como ele disse Para Faustina Olha só A chaga está aberta Cabe aqui Todo mundo Pode vir Você com o seu sofrimento Com o seu pecado Com a sua depressão Com as suas feiuras O evangelho disse Que Deus não enviou Jesus Para condenar o mundo Deus não quer condenar você E nem ninguém Deus quer salvar Deus quer salvar Você que está se sentindo Culpado demais Culpada Muitas vezes a depressão Na raiz da depressão Está o sentimento de culpa Acontece uma coisa Acontece uma coisa Lá na China A pessoa se culpa Aqui Ou se culpa Por tudo que acontece Na família Deus está te dizendo A culpa não é sua Eu te amo Eu já carreguei O peso do mundo Sobre mim na cruz Você não tem que pegar De novo esse peso Você não tem que assumir Sobre você A dor do mundo Porque eu já assumi A maior parte Eu já fiz na cruz Só vem Assume o meu sacrifício Redentor Por você Deixa que o meu sangue Precioso Poderoso Lave você Regenere suas células Seu cérebro Seus neurônios O funcionamento Dos neurotransmissores Tudo Deixa que o meu sangue Te lave Quero convidar você A ficar em pé agora E a Aninha vai executar Essa canção Com a voz linda Que Deus lhe deu E Peço para os cinegrafistas O Elias já está em loco Para mostrar E você que está aqui Eu sei que a cruz Não está tão perto de você Mas eu quero que você esqueça Tudo que está aqui agora Todos Agora é você e o crucificado Jesus do alto da cruz Está olhando para você E te dizendo Foi por você que eu fiz isso Porque eu te amo A sua dor não é maior Que o meu amor Olhando para o crucificado Diante da serpente Que nos fere Nós somos curados Nós encontramos forças Para prosseguir a nossa missão Nós entendemos que nós podemos Unir os nossos sofrimentos Com os sofrimentos de Jesus Nós podemos ofertar O nosso pecado A nossa dor Aliás O nosso sofrimento Para Deus Para que se torne motivo Causa de salvação De redenção Para nós Olhando para o crucificado Ouçamos essa canção Tão antiga Mas tão profunda E tão providencial Para esse tempo Para esse cairós Tenho esperado Este momento Tenho esperado Que viesses a mim Tenho esperado Que me fales Tenho esperado Que estivesses assim Escuta isso, filho Deixe esse amor Eu sei bem O que tens sofrido Sei também Que tens chorado Eu sei bem O que tens vivido Pois permaneço Ao teu lado Escuta o Senhor Te dizer Pra você Você não está só Ninguém te ama Como eu Ninguém te ama Como eu Olhe para a cruz Esta é a minha grande prova Ninguém te ama Como eu Ninguém te ama Como eu Ninguém te ama Como eu Olhe para a cruz Foi por ti Porque eu te amo Ninguém te ama Ninguém te ama Ninguém te ama Como eu Ainda olhando para o crucificado Eu peço para a Ana Que cante essa segunda estrofe E você escute Sem intermédio Jesus falando com você Nesse momento Eu sei bem O que me dizes Ainda que você não fale Ele sabe Ainda que nunca me fale Ele sabe o que você tem sofrido Filho, filha Ele tem andado do seu lado Eu sei bem O que tens sofrido Ainda que nunca me revele Receba esse consolo Essa presença de Deus Me mandado ao seu lado Junto a ti Remanecido Eu te levo em meus braços Ele é o teu melhor amigo Confia Pois sou teu melhor amigo Ninguém te ama como ele Receba esse amor Ninguém te ama como ele Receba esse amor Ninguém te ama Como ele E eu convido você agora Filho, filha Você aqui Você em casa Com as suas palavras Agora Você que está aqui no santuário Se você quiser Levanta os seus braços Se você assim se sentir bem Porque isso nos ajuda A ficar mais despertos A rezar, né? Mas eu quero convidar você Você A se colocar Dentro da chaga Do coração de Jesus Agora Vá dizendo agora Filho, filha Com as suas palavras Senhor Eu coloco nas tuas chagas Dentro do teu coração Senhor A minha vida Vá dizendo com as suas palavras Você aqui Você em casa Vá rezando Não fique só me ouvindo Não fique só assistindo a oração Seja ativo Fale com Jesus Ele está aqui para te ouvir Ele sente a tua dor Ele tem andado do seu lado Ele tem sentido Ele tem sentido o seu sofrimento Ele tem sentido Tudo o que você tem sentido Ele sabe das suas perguntas Sem respostas Das dores Do cansaço Você que não consegue dormir Nessa insônia Que não passa Você nessa depressão Que está te matando Por dentro Você que perdeu A motivação com a vida Que perdeu a vontade De viver Vai dizendo Jesus Eu coloco Dentro da chaga Do teu coração Senhor A minha família A minha vida Senhor Eu coloco Dentro da chaga Do teu coração Senhor Os meus sofrimentos Pessoais As coisas Que eu não entendo Senhor Eu coloco Dentro da chaga Do teu coração Senhor As minhas perguntas Sem respostas Tudo aquilo Que para mim É causa de desânimo Tudo aquilo Que para mim É causa de desespero De sofrimento Eu coloco Dentro da chaga Do teu coração Senhor A ansiedade A insônia A depressão O medo O desemprego Sim Senhor Vai colocando Filha Dentro da chaga Do coração De Jesus Essa dor Da traição Você que foi traída Abandonada Você que está viúva Que perdeu Seu marido Ou a sua esposa Vai colocando Seu sofrimento Seu luto Na chaga Do coração De Jesus Vai colocando Seu desemprego Sua falta De condições De comprar comida Vai colocando E falando Senhor Age na minha vida Cura as minhas feridas Liberta-me Senhor Da tristeza Dos maus pensamentos Da insônia Vá rezando Filho Filha Mas vá dizendo Com as suas palavras Eu sei que com a máscara É difícil Mas vá dizendo Não deixe de rezar Clame Diga Coloque Ativamente Dentro da chaga Do coração De Jesus Porque você é livre Deus respeita Sua auto Seu livre Arbítrio Melhor dizendo E quando você diz Eu coloco O próprio Senhor Assume E traz Para dentro Para dentro Da chaga Do seu coração A sua vida O seu contexto Vai rezando Vá dizendo Não pare de rezar Eu sinto que Vai rezando Continue rezando Enquanto o Padre Vai ministrando Eu sinto que Quando nós cantávamos A Aninha cantava Ninguém te ama Como eu Eu sinto que A imagem que me vinha Melhor dizendo Era do próprio Jesus Caminhando em muitas casas Quando A segunda estrofe diz Tenham andado ao seu lado Junto a ti Permanecido Muitas pessoas Assistindo Choraram Nesse momento Porque estavam Dentro de casa Recebendo a presença Do próprio Jesus O abraço Do próprio Jesus O Senhor me dava A imagem de Jesus Entrando em apartamentos Jesus entrando Em quartos Jesus entrando Agora em quartos De hospital Jesus entrando Em celas De penitenciárias Onde pessoas Estão nos acompanhando Agora Jesus entrando Em carros Jesus entrando Em casas Em fazendas Em lugares Nos quais as pessoas Estavam tristes A medida que nós cantávamos Tenham andado ao seu lado O próprio Senhor Entrava aí na sua casa Caminhava aí Te acolhia Te abraçava E você sentia Sim você sentia Esse amor profundo Esse abraço Essa acolhida É o Senhor Acolhendo você agora E te trazendo Para dentro da chaga Do seu sagrado coração Pessoas estão sendo Curadas agora Por Jesus De uma tristeza Crônica De uma tristeza Profunda Vai rezando Suavemente Você pode ir rezando No espírito Bem suave Enquanto o Padre Vai ministrando Pessoas foram curadas Agora Estão sendo curadas Melhor dizendo De uma tristeza Profunda Pessoas que Era uma tristeza Que gerava Essa preguiça Sabe Essa desmotivação Você não se cuidava Nem penteava mais O cabelo Você tinha desistido De você mesmo De você mesma Mas o Senhor Está te libertando Pessoas agora Estão sendo visitadas Por Jesus Estão sendo preenchidas Pela alegria Do Espírito Santo Pela alegria Que é dom do céu E essa alegria Como eu disse Não é efêmera Não é mentirosa Não é fruto Somente de um carnaval Mas é fruto Da certeza Jesus me ama Eu estou com ele Ele está comigo Eu não estou só Eu olho para a cruz Diante dessa serpente Que me pica Na certeza De que Com o amor dele Eu vou ressuscitar Como ele ressuscitou Eu vou superar Essa dor Pessoas estão sendo Libertas de um pensamento De um sentimento De morte Nesse momento Pessoas que estavam Com uma profunda carência Você que estava Com uma carência Uma necessidade profunda Uma carência De abraço Há muito tempo Você não recebe Um abraço Do seu filho De um amigo De uma amiga Do seu pai Da sua mãe Você que mora Em outro país Distante dos seus familiares Você que tem filhos Que moram Foras do Brasil Há muito tempo Você não consegue abraçar Jesus está indo Até você agora E está te abraçando Abrace a você mesmo Agora Concluindo esse momento Abrace a você mesmo Empreste os seus braços As suas mãos Para o próprio Senhor Te abraçar Através dos seus braços Das suas mãos Abrace a você mesmo É o Senhor Que te abraça Agora E cura em você Essa carência De afeto De amor De abraço Ele está colocando Você A tua família Os teus impossíveis A tua doença A tua recuperação Dentro da chaga Do coração sagrado Dele Confia Ele te ama Ele é o teu Deus Ele está contigo Obrigado Senhor Por tanto amor Um grande Um infinito Um abundante amor Deus está derramando Sobre todos E cada um de nós Agora Curando carências Libertando mentes E emoções Trazendo de novo Alegria e esperança A corações Obrigado Senhor Nós te exaltamos Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Como é bom sentir O amor de Jesus É ou não é verdade? Sim ou não? Como é bom sentir Que nós não estamos sós Porque tem um Deus Que está conosco E que entende A nossa dor Com muita fé Profecemos Através do credo Todos os aspectos Os artigos Da fé Que nós assumimos E que nós cremos Crê em Deus Pai Todo poderoso Criador do céu E da terra E em Jesus Cristo Seu único Filho Nosso Senhor Que foi concebido Pelo poder Do Espírito Santo Nasceu da Virgem Maria Padeceu Sob Pôncio Pilatos Foi crucificado Morto E sepultado Desceu a mansão Dos mortos Ressuscitou Ao terceiro dia Subiu aos céus Está assentado À direita De Deus Pai Todo poderoso Donde há de vir E julgar Os vivos E os mortos Creio no Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão Dos santos Na remissão Dos pecados Na ressurreição Da carne Na vida eterna Amém Podemos nos sentar Fizemos nossa oração De forma espontânea Então vamos agora Para o nosso ofertório Olha veja bem Um dos frutos Do amor de Deus É a alegria Então se alegre Sorriso